Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, como eu fiz no vídeo anterior, que a gente ia agora fazer o que? A gente vai lá comprar um carro novo, né mano? E olha quem tá aqui, a minha bike, ninguém roubou a bike não, ela ficou aqui, irmão, lá. Manda dos esperto, enquanto os caras ficam lá pensando em cadê o taxi esse que não sei o que, a gente aluga a bike e vai pra onde a gente quiser, sem limitações, muito tranquilão. Agora eu tenho que marcar a loja de carros, onde que tá a loja de carros? Eu tô achando que voltou aqui pra cidade, deixa eu ver se tira ela lá de cima. Deixa eu ver, acho que lá em cima agora é só oficina, tá certo, ó. Lá em cima é só oficina, acho que a loja de carros é aqui de novo. Loja de carros nacionais importados, loja de carros do próprio GTA. Vamos dar uma olhada nessa aqui dos nacionais, primeiro. Aí depois a gente sobe lá pro GTA que é importado, aí a gente verifica um no outro. Aí eu vou decidir qual que eu vou pegar, mano. Eu quero a intenção de pegar o do GTA mesmo. Que aí dá pra dar a gente fazer uma modificação top, mas só que tem que tá com preço bom também, né? Porque eu acho que eles mexeram no valor dos carros. E se isso aconteceu, vai quebrar um pro nosso lado um pouco, né mano? Precisou de mecânico é só chamar, demorou, ó. Dá pra saber que tem mecânico aí, ó. Então a gente pode levar na oficina e pros caras dão uma olhada, tá ligado? Pode ficar tranquilex. Eu tô tranquilex. Vamos passar por dentro da favela não, né mano? Que aí... Tô com dois mil na mão, né tio? E o caminhão ali, ó. O cara buzinou pra nós, viu? Eu vi o nosso sininho aqui da bike. Bike tem até buzina, filho. Aí chegamos no local. Olha aqui, local diferente, ó. Localzinho diferente pra comprar o carro. Hum... Top. Ih, cadê o local pra comprar o carro? Ué, é da do outro lado ali? Como é que eu vou passar pra ali? Ah tá, por ali tá, tá, tá. Já entendi, já entendi. Tem que dar uma voltinha aqui, ó. Dá uma voltinha aqui, tranquilo, Lex. Tem a entradinha aqui, ó. Creio que seja aqui, né? Acho que é dentro do... Acho que é aqui dentro desse lugar aqui, ó. Ah, olha o cara acabou de sair ali, ó. Caraca. De Lamborghini, tio. Um bom dia. Não entendi o que aconteceu agora, hein? Eu não entendi o que aconteceu. Agora eu não entendi. Na real, eu não entendi mesmo, tá ligado? O que acabou de acontecer. O que eu vou fazer? Provavelmente vocês devem ter entendido aí, porque vocês estão vendo o vídeo. Vocês podem ter voltado, vão entender o que aconteceu. Mas eu não consegui ainda. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu tô sendo até obrigada... Ah, não. Calma aí. Caramba, tio. Eu vou ali em cima do lugar, outra bike. Eu não vou ficar aqui... Ah, não. Mas a parada de carros é aqui embaixo, ó. Deixa eu marcar aqui. Cadê? Ah, é aqui, ó. Vamos embora lá. Caraca, o que aconteceu, mano? Não entendi nada, velho. Cheguei perto do caminhão e... Será que eu bati no caminhão e... Acabei indo direto pro hospital? Cara, não entendi na moral. Não entendi nada agora, velho. Tá, chegamos aqui no local. Não entendi o que aconteceu lá mesmo. E vamos seguir aqui. É... Vamos aqui na loja de carro. A gente já tá nessa aqui mais perto. Vamos olhar aqui mesmo, né, mano? O que é isso aqui? É... Loja, beleza. Vamos dar uma olhada nos carros. E aqui também aparecem os preços. Akuma, 9 mil. Akuma já tava esse preço, né? Então, vamos ver aqui. A gente tem 22 mil, tá. Então, vamos olhar um que tem o nosso valor que a gente pode pegar, mano. 22 mil. Não dá? 15 mil? Não dá também, não. Deixa eu... 15 mil. 8 mil. Isso aqui tá 8 mil. Caraca. 23 mil. Olha essa caminhonetona. 23 mil, velho. Ó, este carro, ele tá custando 29 mil. É o Buchaner. Eu acho que esse carro, ele é muito, muito editável, tá ligado? Eu acho. Eu só tô achando que deve ser, mano. Então... 29 mil. A gente tem 22. Tá perto. Vamos ver. Motinha aqui é 5 mil. A gente já viu esses carros, tá ligado? Só quero só relembrar, mano. 15 mil essa moto aqui, ó. Essa motinha também, né, é toda equipável, que eu tô ligado. E essa vanzinha, hein? 15 mil, mano. Caralho. O bichinho tá feio, hein, mano. Ô, louco, mano. Olha esse carro aqui, velho. 21 mil. Dá pra gente pegar ele, hein? Nossa, olha que top, velho. Caraca. Ó, os retrovisoresinho ali na frente, velho. Ô, louco, hein. Tô pensando nele editado, tá ligado? Nele todo mexido, velho. 21 mil, ó. Vigeiro. Tem essa motinha. Ó, tem essa combizinha aqui, né? Essa combizinha também é top. Ó. Tem o Sabre Turbo também. Sabre Turbo. Tá, irmão. Eita, porra. Tá, acho que eu já entendi qual carro que eu vou pegar, hein. Acho que é aquele Vigeiro lá, hein, mano. Esse cara aí é taxista, velho. Podia me dar valia, né, na loja de carro, mano. Ô, irmão. Você é taxista? Você é taxista, irmão? Ô. Ô, rapaz. Você é taxista, rapaz? Alô? Meu Deus do céu, mano. Tô falando que esse jogo deve estar todo diferente aqui pra mim. Quer ver? Ah, qual é, mano? Servidor, filho da mãe. Vocês desativaram a parada, tio. Tava ligado isso aqui. Ô, irmão. Você é taxista, irmão? Deixa eu te perguntar quanto é que você cobra pra poder levar ali na oficina ali, mano. Que vende carros importados brasileiros. Mano, é que a gente tem que ver aqui, né, mano? Mas vamos ali, mano. Você tem que ver, né, o preço ali do taxímetro ali pra ver como tá aí o dia a dia aí, né? O preço aumenta das vezes, hein? Entendi, entendi, mano. Ah, errou qual cara? Você é de outro país, irmão? Ih, mano. Eu já vim do México. Entendi. Cheguei ontem na cidade e já fui assaltado, já. É, é o Brasil, né, irmão? Ainda bem que você chegou com o pé direito. Porra, mano. Agora você já tá mais crack agora quando alguém tenta te roubar de novo. Mano, eu fui trocar de roupa. Chegou um maconheiro, filho da puta. Colocou 34 maconhas na minha mão, velho. E chamou a polícia. Filho da puta, mano. Aí, aí fica ruim, né, mano? Mano, eu cheguei na cidade ontem. Fui preso. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Sério, eu já fico indignado, mano. Esse rádio seu não liga, não? Ele tá com alguns poucos problemas aqui. O seu Zé deu uma viatura meio merda aqui, mano. Faz tudo bem, ó, né? Pegue o baile. Caralho, hein, mano? Que sinalzinho demorado. É, mano. Mas aí, esse taxímetro aí para na hora, né, mano? Que tá parado, né? Esse taxímetro aí para. Como é o seu nome, mano? Meu nome é Tonhão, irmão. Qual que é o seu ou o senhor? Osvaldo, mano. Ah, senhor Osvaldo. Mas pode me chamar como nariz de ouro, mano. Mas conhecido no nome é. Entendi, entendi. Mas, irmão, você pode me deixar aqui se quiser, hein? Quanto é que ficou pra você? Mano, eu não tenho... Não trabalho com faixa de preço aí, mano. Pague que seu coração mandar aí. Entendi. Calma aí, só um segundo. Então não pode ser um real, né, mano? Senão aí, puta que pariu, mano. Um real não. Um real já é mancada, né, mano? Pagar um real fica chato, velho. É, mas não dá, né, mano? Deixa eu só aqui... Pode ser doido. Deixar o dinheiro. Deixar o dinheiro. Deixar o dinheiro. Aí, mano. Valor top, hein? Deus abençoe, mano. É nóis. Ah, 14 e quanto, mano. O cara me levou ali, tipo. Valeu, irmão, é nóis. Nós, irmão. Tá mais de um tempo. 14 e quanto, tio. Olha lá. Ganhou, ficou feliz. Levou dali aqui, mano. Deu nem 10 metros. Alô, 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 alô. Tá, tava desconfiguradaça aqui, mano. Não sei por que que tá desconfigurada aqui nesse servidor, mas tava tudo normal. Não tava conseguindo ouvir o pessoal falando. Não tava nada, nada, nada. Tá bem que consertei logo, né, mano? Vambora ali? Que aí eu também não entendi o que aconteceu, mano. Eu cheguei nesse local e fui parar lá no Samut, tio. Talvez até se minha bike tá aqui, né? Acho que minha bike deve tá aqui. Eu não sei o que aconteceu, cara. Se eu morri mesmo. Que caralho, mano. Foi muito rápido, velho. Olha a minha bike aqui. Olha a minha bike aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. E aí, tio? Aqui que vende carro mesmo? Como é que é o negócio? Cadê? Tá fechado? Tá aberto? Deixa eu ver se tem alguém lá dentro. Oi, de casa. Oi, de casa. Alguém? Alô. Alô, 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 alô. Bom, tá falando que aqui é a loja de carro, né, mano? Deixa eu checar aqui o que tem de carro que vai gente comprar, tio. Não tô vendo ninguém aqui. Ah, aqui é as lojas, mano. Aquela loja que tava lá em cima tá aqui, ó. Aqui é tudo caro, tá ligado? Esse carrinho mais ou menos, mano. Acho que eu já sei qual carro que eu vou pegar, hein, velho. 12 mil esse carro aqui, ó. Esse carro aqui tá 12 mil. Mini GTR, hein, mano. Mini GTR, hein. Acho que eu tô até pensando nele também, cara. Cara, esse mini GTR, ele também é muito bem mudado, velho. Um 25 mil esse Golf. A vanzinho tá 42. As motinha ali, pá. Não, vou pegar aquele carro lá mesmo, mano. Vou pegar aquele carro lá. Que ele é bom, que dá pra dar uma editadinha nele, top. Que eu tô ligado. Tô ligadinho. Ele é diferente. Eu quero um carrinho diferente. Depois a gente compra outro, mano. Que eu tô pensando em trampar de uma coisa, tá ligado? E ali vai dar dinheiro pra nós. Então... Eita, porra. Cara, o cara tá trazendo uma escada ali, mano. Que aquilo, velho. Caralho, mano. O cara tá levando uma escada, tio. Aí os mecânicos que é bom aqui, hein, mano. Vambora lá. Vambora lá que eu quero pegar aquele carro lá, velho. Chegamos aqui na loja de bike, pá. Porra, mano. Você viu, mano? Muito bonita, né? Eu já vi eu comprar, mano. Paralho, mano. Essa moto. Bela, bela motinha, bela motinha, mano. Esse banquinho de onça. Sim, mano. Combina bastante com a sua calça, mano. Gostou, mano? De essa estilosa, né, mano? Sim, sim. Estila, né, mano? Ah, vocês estão esperando aqui, mano? Pra ver o veículo? Ô, louco. É, eu tava querendo comprar um aí, tá ligado? O cara chegou aí primeiro. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mano. Ah, e aí? Dá vontade. Desculpa de uma maconha, hein, pô. Desculpa de uma maconha. Ih, mano. Nem vem com essas porra aí, mano. Já deu uma fita, já. Entendeu, mano? Se vir me dar maconha, eu vou sair na porrada, mano. Aqui mesmo. O pessoal aqui aceita cartão? Desculpa aqui ou tem que estar com o dinheiro só mesmo, mano? Taca o dinheiro na mão. Puta que parou. Loco, mano. O cara vai logo devar, mano. Que isso. Loco, mano. Mas essa vanha é braba. Não, o carro que eu vou pegar é isso aqui, mano. Isso aqui que é carro brabo, tio. Ô, louco, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá louco, mano. Acho que eu de hoje tô precisando fazer um implante capilar, mano. Ô, louco. Tá aluminhando a luz aqui. Ô, mano. Esse carro aí tá bonito, hein, mano. Pronto, tiozão. Comprei o carro. Eles aceitam cartão sim, mano. Comprei esse aí, mano. Comprei. Só não sai do lugar. Ô, louco, mano. Estiloso. Comprei, mas com defeito. Você tá fazendo ligação direta aí? Comprei com defeito. Fazer uma ligação direta aí. Ô, louco, mano. Eu acho que dá pra falar aí com o dono aí da loja, mano. Ixi, tá sem gasolina, mano. Aí que é difícil, né, mano. Os caras não vendem carro com gasolina. Aí não dá, mano. Onde é que eu agora... Agora tem que ir lá comprar gasolina e não botar no carro, velho. Não é uma ideia. Mano, tenta fazer o seguinte aqui, ó. Vem aqui na pontinha aqui, ó. Fala com o dono aqui, ó. Ele tá aqui embaixo do carro aqui, ó. Vê se consegue aqui falar com ele pra ele guardar o carro aí. Como é que eu vou falar... Como é que o dono tá debaixo do carro, mano? O dono não tá aí, não, tio. Você tá usando alguma coisa aí, hein? Tá não, mano. Eu vi ele entrando ali, mano. Oxi. Tô vendo nada ali. Acho que usei muita... Que isso, mano. E aí, mano. E aí, como é que eu vou fazer? Nossa, eu vou ter que me levar ali e comprar uma gasolina, hein, mano. Tô os pés dele aqui, mano. Não, mano. Vamos lá, mano. Deixa eu trancar meu carro aqui, calma aí. Vamos lá, então, mano. Caralho, mano. Eu perdi meu chapéu, velho. E aí, mano. Tu não sabe aí quem vende um cano aí, mano? Um cano brabo aí. Cara, tem uma loja de construção aqui à direita se virar, mano. Ali, ó. Aquele lugar ali deve ter cano sobrando ali, ó. Construção ali, ó. Ah, sim, mano. Eu tenho que ver ali uns canos da PVC ali, mano. Porque tá complicado lá em casa, mano. Entendi, entendi. Tranquei meu carro ali. Olha na... Tá precisando ir na comida aí, mano? De hoje eu te dou uma comida aqui. Não, irmão. Tranquilo. Não consigo desmarcar. Ah, beleza, então, mano. Vai num posto mais próximo aí, mano. Mais próximo aqui, mano. A gente tem um novo na cidade aqui, mas eu achei que eu te olhei, mano. Desmarca aí, mano. Aqui o seu GPS. Eu quero marcar ali, mas o seu GPS só Uber 10 e você aí, mano. Ah, tá tranquilo, mano. O jovem é de cabeça, mano. O pai é brabo na cidade. Entendi, entendi. Mano, faz o caminho mais longo, não. Porque eu tô sem dinheiro, tá ligado? Tipo, eu tô com pouco. Não, mano. Capaz, mano. Nem vou dar a volta na cidade, não. Calacha. Entendi, entendi. Não, eu já conheço já essas manhas, tá ligado? Já fui dessas áreas aí, eu tô ligado. Ah, os caras falam, ah, vamos ali naquele lugar ali. Dá 700 metros, o cara dá uma volta de quase 2 quilômetros, tá ligado? Pra chegar, tá ligado? Agora, calma aí. Tira a gasolina aí, mano. Eu vou ter que... Calma aí, eu acho que eu vou ter que pegar dinheiro em algum lugar, calma aí. Então, mano, eu acho que esse posto aqui tá fechado, tá sem gasolina. Você não consegue comprar, não, mano? Depois eu te dou o dinheiro lá, você vai somando. Aqui eu não tô conseguindo comprar aqui, não, mano. Eu tenho algo aqui, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver se eu faço aqui. Porra, o cara sabe estacionar direito aqui ali, não, mano? Parece que é louco. É, mano, é barbeiro, né, mano? Não adianta. Louco, mano, será que é ali nas outras bombas ali, mano? Eu acho que é ali. Dove ser, deve ser. Deixa eu ver. Aê, mano. Opa. Aê, meu parceiro. Sabe me dizer aqui onde eu compro um galão aqui de gasolina? Foi mal, foi mal, foi mal. Mas como? Cara, eu fui tentar comprar um aparato. Fui na loja ali, acho que não tem não, mano. Tem que ver que foi feito, acho que tem isso aí. Ih, manito. Acho que as vezes eu vou ir pra ti, mano. Impossível que eu vou ter que empurrar o carro. Tem que chamar um mecânico pra ele pegar o guicho. Ah, não, mano. Não faz sentido isso não, mano. Pô, vou comprar um carro sem gasolina, velho. Como que você faz, mano? Chama o mecânico lá e paga a corrida pra ele, pô. Pô, aí é foda, mano. Não dá dinheiro pra mecânico assim, mano. Quero ver o mecânico, mano. Quero ver o mecânico tirar o carro de dentro da concessão. Chega aí, ó de cabeça verde. Me ajuda a empurrar. Eu te dou uma moeda pra você, pô. Eu faço a fita pra você. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vambora lá. Vambora voltar lá pro carro lá. Vambora voltar pro carro lá. Quero ver essa parada. Beleza, então, ué. Depois eu volto aí, mano. Eu quero sim, hein, mano. Eu preciso de dinheiro. Vou lá me ficando. Vamo, pô, ora lá, tio. Eu tô puto já, mano. Que isso, mano. Olha, calma, mano. Tienes calma, meu p***, Ciro. Não adianta. Vem tranquilo, p***. O mundo é belo, mano. O mundo é belo. Pelo menos tu tem dinheiro pra comprar o carro, mano. Olha, já é um começo, já. Eu não entendo isso. Aqui, mano. Tá entregue, mano. Mano, pague o que tu queira só mandar, mano. Rapaz, então eu não vou pagar nada. Eu não tenho dinheiro aqui. Eu só sei se esperar um pouquinho no banco ali. Pegar o dinheiro. Tá beleza, mano. Tá beleza. Aqui, o carro comeu tudo aqui. Calma aí que eu já volto aí. Calma aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer com esse carro aqui, velho. Tá aqui uma herda aí, mano. Comprou uma parada do carro. Eu vou ter que dar um jeito de tirar esse carro daqui, pelo menos, pro guinche pegar ele, velho. Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele aqui. Acho que eu vou conseguir. Calma aí. Acho que eu vou conseguir empurrar ele, hein. Vamos aqui empurrar devagarzinho. Vai, 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 vai. Isso, isso. Certinho, certinho, certinho. Demorou, demorou. Demorou. Só ir agora. Aê, caralho. Calma aí, né, irmão. Você acha que eu não vou conseguir tirar meu próprio carro daqui? Tô pensando em empurrar ele até lá, mano. Ah, pagar é o negócio pra guincho, não, hein, velho. Não é por nada, não, tio. Eu não vou pagar nada pra guincho, não, velho. Aí, mano, quer essa ajuda, mano? Quer que te ajude aí? Não, aqui eu sou malhador, né, irmão. Só vai falando aí se você tá chegando perto aí. Vai falando se você tá chegando perto do muro aí. Beleza, mano. Beleza. Ixi, o carro tá virando. Calma aí. Tá travando aí, mano. O carro tá virando. Brincadeira, hein, mano. Nunca mais compro carro nessa loja, hein. É tu ver, né, mano. Complicado, né. Não dá pra confiar nesses caras aí, não, mano. Que isso, mano. Cara, animal, mano. Bater no... Sai de trás, irmão. Sai de trás, irmão. Ah, pode vir, mano. Eu já tava olhando ali pra ti. Não estou conseguindo. Aí. Eu vou chamar o mecânico aqui pra tudo enquanto isso, mano. Tudo bem, mano. É, guys. Vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vai continuar a nossa saga aqui pra gente ver o que vai acontecer, mano. Porque até agora eu não consegui usar meu próprio carro, velho. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri